Bora de forró ao vivo com o Sali Show, garota do Piseiro Bom, bebê Vai rochar até as horas Romário, peitiçaria modelo Peitiçaria modelo, Sali Show tá aí Sabadão, vem Vem Sali Show O cara do Piseiro Bom Pra você Balançar, balançar E eu vou te levar Para dançar o forró E levantar bueiro Safondeiro, arrocha o nó Eu vou te levar Para dançar o forró E levantar bueiro Safondeiro, arrocha o nó Hoje vou dar virote Vou namorar Passar a noite inteira Pra lá e pra cá Hoje vou dar virote Vou namorar Dançar o forrózinho Pra lá e pra cá Dançar pro raqueiro Na rebaladinha E vem no joga Joga que eu vou na botadinha Dançar pro raqueiro Na rebaladinha E vem no bota Bota que eu vou na jogadinha Hoje eu te levar Para dançar o forró E dançar o forró E dançar a noite inteira Para dançar o forró E levantar bueiro Safondeiro, arrocha o nó Hoje eu vou dar virote Hoje eu vou dar virote E vou namorar Passar a noite inteira Pra lá e pra cá Hoje eu vou dar virote E vou farriar Dançar o forrózinho Pra lá e pra cá Dançar pro raqueiro Na rebaladinha E vem no joga Joga que eu vou na botadinha Dançar pro raqueiro Na rebaladinha E vem no bota Bota que eu vou na jogadinha Dançar pro raqueiro Na rebaladinha E vem no joga Joga que eu vou na botadinha Passar mais um Salve show A roda a faixa do RZ Joga pra cima Eu danço o piseiro Eu danço o sol Eu saio de casa Pra dançar o forró Saio de cavalo E volto a pé Quando eu chego em casa Nem cavalo E nem mulher Eu danço o piseiro Eu danço o sol Eu saio de casa Pra dançar o forró Saio de cavalo E volto a pé Quando eu chego em casa Nem cavalo E nem mulher Traz o cavalo Pra pista Vaquejada começou Traz o cavalo Aí vaqueiro Depois vai correndo Pro braço do teu amor Traz o cavalo Pra pista Vaquejada começou Derruba a boia Meu raqueiro Depois vai correndo Pro braço do teu amor Eu danço o piseiro Eu danço o sol Eu saio de casa Pra dançar o forró Saio de cavalo E volto a pé Quando eu chego em casa Nem cavalo Nem mulher Sale show O cara do piseiro bom Pra você Balançar Balançar Eu danço o piseiro Eu danço o sol Saio de casa Pra dançar o forró Saio de cavalo E volto a pé Quando eu chego em casa Nem cavalo Nem mulher Traz o cavalo Pra pista Vaquejada começou Bora raqueiro Derruba a boia Depois vem correndo Pro braço do teu amor Traz o cavalo Pra dançar o forró E pra pista Vaquejada começou Bora meu raqueiro Derruba a boia Depois vem correndo Pro braço do teu amor Eu danço o piseiro Eu danço o sol Saio de cavalo E volto a pé Quando eu chego em casa Nem cavalo Nem mulher Eu danço o piseiro Eu danço o sol Eu danço o piseiro Eu danço o sol Eu saio de cavalo Pra dançar o forró Saio de cavalo E volto a pé Quando eu chego em casa Nem cavalo Nem mulher Sale show O cara do piseiro bom Pra você Balançar Mais uma pra você Custia e beber Coisa boa É dançar o forró É sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Tô na rama de perigo Tô beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê Pra roca A bunda Ela usa Vem deslizando Vem Tô querendo mais Não para não meu bem É bola pro papai Vem sentando Igual tô vindo Pai Vai jogando De lá de bebê Vem deslizando Vem Que eu tô gostando Não para não meu bem Bola pro papai Vem sentando No tozinho do pai Vai sentando De lá de bebê É sensacional É sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Tô na rama de perigo Tô beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê Provoca a bunda dela Vem deslizando Vem deslizando Vem Para não meu bem Não tô querendo mais Vem sentando Gostosinho do pai Vai jogando De lá de bebê Vem deslizando Vem Que eu tô gostando Vai Para não meu bem Vem sentando Gostosinho do pai Vai jogando de lá de bebê Vem deslizando Vem Custis menino É danado É sensacional Assim Vem Vambora Prepara Se estou Então vem Que hoje eu tô solteiro Então brota aqui de mim Vambora Prepara Se estou Então vem Que hoje eu tô solteiro Olha Nossa que maneiro Esse vale tá uma rua Olha as novinhas Que já vem jogando Umas não vem loucas Sem saber o que fazer Pera aí novinha Que agora vou te dizer Nossa que maneiro Esse vale tá uma rua Várias novinhas Que já vem jogando a ponta Uma as novinhas Sem saber o que fazer Pera aí novinha Que agora vou te dizer Tu vai sentar Vai 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 Nossa que maneiro Esse vale tá uma rua Várias novinhas Que já vem jogando a bunda Uma sombra e nunca sem saber o que fazer Pera aí novinha que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Simba! Vamos fora, prepara! Então vem, agora eu tô solteiro Vai tomar taquete Bora, prepara! Se estou em torrente Vem pro forrozão, tá solteiro aqui Nossa, que maneiro esse balde tá uma uva Várias novinhas que já vem jogando a bunda Uma sombra e nunca sem saber o que fazer Pera aí novinha que agora vou te dizer Nossa, que maneiro esse balde tá uma uva Várias novinhas que já vem jogando a bunda Uma sombra e nunca sem saber o que fazer Pera aí novinha que agora vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Mais uma pra você curtir beber Olha que um dia você vai ligar, um dia vai me procurar Vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer, um dia você vai voltar Um dia você vai entender, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém te amou Sai da minha vida, eu não te quero mais, e dessa vez não é pra valer Vai, segue seu caminho, sai, deixa que sozinho sai Só não esqueça que um dia eu te amei, como ninguém te amou Só que você não deu valor Chorando vai pedindo, pedindo pra, pra ela pedindo pra voltar Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém te amou Um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém te amou Sai da minha vida, eu não te quero mais, e dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho, sai, deixa que sozinho vai Só não esqueça que um dia eu te amei, como ninguém te amou Só que você não deu valor, deixa que sozinho sai Um dia você vai voltar, pedindo pra voltar Vamos dar mais uma pra curtir que eu quero ver, assim ó Salishow, o cara do piseiro bom, pra você balançar E via numa kit max, do nada se mudou pra cobertura Cantava de busão, agora todo mundo Agora tem carro de luxo, um celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem ouro Vem viajar pra Paris e o outro para Misterdã Essa novinha tem ouro Se joga pra cima, bebê, venha, senhora E ria numa kitnet Do nada se mudou pra cor Não tava de fusão Agora todo mundo Agora tem carro de luxo No celular da maçã Essa novinha tem ouro e fãs Vem viajar pra Paris Outro para Misterdã Essa novinha tem ouro e tcharam Tcharam, 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 tcharam Essa novinha tem ouro e fãs Mais uma pra você curtir, bebê Vai! Sali Show, o cara do piseiro bom Eu curti balançar Balançar, balançar Olha quem chegou, ontem tava velho Chorou e disse que não tava Sei, sua intenção é me fazer solter Pisar no nego, bota pra boer Mas deixa eu te falar Tô saudade que eu tava da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Fala de putaria, tô aqui fazendo uma Na mesa tem a loura, morena e a rumba Hoje não sou quem escolho, elas que tão me escolhendo Pela cara da minha ex, sempre já tava tendo Fala de putaria, tô aqui fazendo uma Na mesa tem a loura, morena e a rumba Hoje eu não sou quem escolho, elas que tão me escolhendo Pela cara da minha ex, sempre já tava tendo Olha quem chegou, ontem terminou Chorou, chorou e falou que não tava Sei, sua intenção é me fazer solter Pisar no nego, bota pra boer Mas deixa eu te falar Oh, saudade que eu tava da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Fala de putaria, tô aqui fazendo uma Minha mesa tem a loura, morena e a rumba Hoje eu não sou quem escolho, elas que tão me escolhendo Pela cara da minha ex, sempre já tava tendo Fala de putaria, tô aqui fazendo uma Na cama tem a loura, morena e a rumba Hoje eu não sou quem escolho, elas que tão me escolhendo Pela cara da minha ex, sempre já tava tendo Ela me ligou Me perguntando aonde é que eu estava Eu respondi pra ela, tô no mesmo barzinho aonde a gente ficava Ela me ligou, me perguntando aonde é que eu estava Eu respondi pra ela, tô no mesmo barzinho aonde a gente ficava Ela me ligou, me perguntando aonde é que eu estava Eu respondi pra ela, tô no mesmo barzinho aonde a gente ficava Ela me ligou, me perguntando aonde é que eu estava Eu respondi pra ela, tô no mesmo barzinho aonde a gente ficava Ela me deixou, uma solitão, ela me abandonou Eu estou apaixonado, tô desesperado, sentindo um farrô Garçom amigo, traz uma pintura e uma cerveja gelada Hoje eu tô bebendo, hoje eu tô roendo por aquela danada Garçom amigo, traz uma pintura e uma cerveja gelada Eu vou encher a cara, tô apaixonado por aquela danada Garçom amigo, traz uma pintura e uma cerveja gelada Eu tô apaixonado, tô desesperado por aquela danada Olha que ela me ligou e me perguntou aonde é que eu estava Eu respondi pra ela, tô no mesmo barzinho aonde a gente ficava Ela me ligou, me perguntando aonde é que eu estava Responde pra ela, tô no mesmo barzinho aonde a gente ficava Ela me ligou, ela não quis saber como era que eu estava Eu tava embriagado, tava apaixonado por aquela danada Garçom amigo, traz uma pintura e uma cerveja gelada Hoje eu vou beber, hoje eu vou roer por aquela danada Olha quem ama dar valor E pensa no que faz, quando existe amor O coração não traz, tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, pra você eu sou de significante Termina comigo antes, pra você eu sou de significante Vai doer mais terminante Quem é, quem é Sale show, o cara do piseiro bom Pra você eu sou de significante Pra você eu sou de significante Resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, pra você eu sou de significante Termina comigo antes Resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, pra você eu sou de significante Vai doer mais terminante Vai doer mais um aí, bebê, vem assim, vem Eu digo trá, 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 trá Bunda pra lá, bunda pra cá Eu digo trá, 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 trá Ficando maluco, assim ó Eu chamei a novinha pra dançar Piseiro, aumento o paredo Eu vou botar querendo Também a novinha pra dançar Piseiro, aumento o paredo Eu vou botar querendo Chama na catrata Chama no talento Essa novinha é moral E vai fazendo movimento Chama na catrata Chama no talento Essa novinha é moral E vai fazendo movimento Eu digo trá, 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 trá Bunda pra lá, bunda pra cá Eu digo trá, 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 trá Tô ficando maluco, assim ó Chamei a novinha pra dançar Piseiro, aumento o paredo Eu vou botar querendo Chamei a novinha pra dançar Piseiro, aumento o paredo Eu vou botar querendo Chama na catrata Chama no talento Essa novinha é moral E vai fazendo movimento Chama na catrata Chama no talento Essa novinha é moral E vai fazendo movimento Eu digo trá, 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 trá Bunda pra lá, bunda pra cá Eu digo trá, 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 trá Tô ficando maluco, vendo ela bagunçar Eu digo trá, 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 trá Bunda pra lá, bunda pra cá Eu digo trá, 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 trá Tô ficando maluco, vendo ela bagunçar Bora de forró ao vivo com o Sali Show, garota do Piseiro Bom, bebê Vamos arrochar até as horas Romano, peitiçaria modelo Peitiçaria modelo, Sali Show tá aí Sabadão, vem Vem Sali Show, o cara do Piseiro Bom Pra você balançar Eu vou te levar para dançar o porró Que levanta bueiro, sapondeiro, arrocha o nó Eu vou te levar para dançar o porró Que levanta bueiro, sapondeiro, arrocha o nó Hoje vou dar virote, vou namorar Passar a noite inteira pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Dançar o porrózinho pra lá e pra cá Dançar pro ronqueiro, na rebaladinha E vem no joga, joga aqui, eu vou na botadinha Dançar pro ronqueiro, na rebaladinha E vem no bota, bota aqui, eu vou na jogadinha Hoje eu te levar para dançar o porró Que dança a noite inteira, o sapondeiro, arrocha o nó Eu vou te levar Que dança też приjdo por lá e pra cá Eu vou te levar para dança a noite inteira Mas 대gem do lado